Ele voltou, pessoal! É, Dr. Tinhas, algumas pessoas são muito idiotas para viverem. Reino, foi você que venceu. Vai arrebentar a cabeça dele ou só perfurar o coração com o seu chifre? Ah, perfurar. Isso seria ótimo. O que está pegando, Homem-Aranha? Está assustado demais pregar a última luta, é? Vou acabar com ele. Vou acabar com você por isso, pilantra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Agora chega! Vamos lá.